E aí meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar 5 motivos que podem fazer o seu bolo murchar, mas fica até o final que eu vou dar uma sexta dica. Então se você tá curioso, deixa o play rolar e vem comigo. A primeira razão do bolo murchar é quando ele está mal cozido. Se um bolo não estiver totalmente cozido, não terá chance de endurecer o centro, fazendo com que assim ele afunde. Não sei se já aconteceu com você, quando você pega o bolo e ele tá com uma textura meio pastosa por dentro. Essa textura pastosa é que o bolo quase cozinhou, mas não cozinhou totalmente. E a dica aqui é muito simples, asse seu bolo por um tempo maior. Ou se você já tiver certeza que seu bolo tá assado, faça o teste do palito, que é muito importante. Mas lembre-se, o teste do palito deve ser realizado após 30 minutos que você colocou no forno, porque senão corre o risco do seu bolo desandar também. O segundo fator é utilizar muito fermento. Usar muito agente de fermentação faz com que o bolo cresça muito rápido. Sendo assim, o gás se acumula e ele acaba vazando antes do que o bolo esteja cozido. Isso vai causar um grande colapso no seu bolo, fazendo com que o meio desça. Por isso é muito importante sempre medir bem a quantidade de fermento. Então se pede uma colher de sopa, coloca uma colher de sopa, lembrando de nivelar ela com uma faca. Isso até pode parecer bobo, mas o terceiro fator é utilizar o agente de fermentação certo. Não vai trocar fermento químico por bicarbonato. Em alguns casos até pode funcionar, porque o bicarbonato também é um tipo de fermentador. Mas se a sua receita não tiver uma base ácida, ele não vai fazer sentido. E outra coisa, o bicarbonato é até mais forte do que o fermento químico que a gente normalmente usa. Então tem que tomar muito cuidado, senão vai acontecer o mesmo caso do que eu falei anteriormente. Outro culpado é o seu forno. Sim, às vezes o seu forno não está com uma boa precisão. Ou ele está aquecendo demais, ou aquecendo de menos. E aí a gente vai... Sendo assim você vai ter dois problemas. Primeiramente, se o seu forno estiver frio, você vai deixar o tempo de cozimento, mas ele não vai atingir a forma perfeita, porque o forno não está na temperatura perfeita. Para isso, é também importante fazer o teste do palito. Lembrando de fazer ele um pouco mais tarde, aí com uns 40 minutos, ou quando a casa começa já a cheirar bolo. E ao contrário, o problema é o seguinte, as camadas de bolo vão dourar rapidamente, formando uma casquinha. E você pode até pensar que eles já estão assados. Mas, infelizmente, a camada do centro não vai estar assada, fazendo com que desande totalmente o seu bolo. Neste caso, você tem que colocar uma temperatura um pouco mais baixa do que o recomendado aí no seu forno. Por isso é de suma importância que você conheça o ambiente aonde você está colocando o seu bolo. E vale lembrar que toda vez que for fazer o bolo, pré-aqueça seu forno para não ter nenhum problema. Número 5, eu já vou emendar duas coisas, que é o seguinte, a assadeira e a porta do forno. Você não pode ficar alterando a assadeira toda vez que vai fazer um bolo. Por qual é o motivo, Rafael? É o seguinte, ou a sua massa vai ficar muito fina, ou ela vai ficar muito grossa, fazendo com que o bolo cozinhe demais ou de menos. E outra coisa que eu falei em relação à porta do forno. Colocou o bolo dentro, os primeiros 30 minutos é sagrado, gente. Não abre. E, além disso, tenha carinho ao colocar o bolo lá. Não precisa bater a porta do forno. E se você ficou até aqui, eu vou dar a dica bônus que eu prometi lá no começo do vídeo. Que é a seguinte, como ver se o fermento químico está bom para uso? Você vai colocar em um copo uma colherzinha de café do fermento químico e colocar água quente. Se ele borbulhar, ele está ótimo para o uso. Se isso não acontecer, corre no mercado e compra outro. Que ele provavelmente já perdeu o seu poder de fermentação. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zueira. Também acesse o nosso site www.cozinhadazueira.com Segue a gente nas redes sociais arroba Cozinha da Zueira no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo. E nunca mais, erre nos seus bolos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.